Fala pessoal, o vídeo de hoje a gente traz aí uma proposta do que foi a nossa primeira aula na retomada das aulas práticas de educação física escolar. Essa aula aí é para uma turma de sexto ano e o objetivo principal é a gente estar melhorando, desenvolvendo as qualidades físicas dos nossos alunos. A gente utilizou aí as linhas da quadra como elemento para sustentar as atividades sugeridas. Vocês já viram aí que os alunos começaram caminhando sobre as linhas que delimitam a quadra e depois eles passam a correr sobre as mesmas. E a atividade proposta fazia com que um não pudesse ultrapassar o outro. Cada um tinha que manter o seu posicionamento dentro da fila, podemos dizer assim. A seguir a gente começa a usar as linhas laterais da quadra, a gente está usando as linhas da quadra de vôlei e primeiro os alunos quicam a bola em cima dessa linha e ao mesmo tempo que caminham sobre ela. Então é um exercício para desenvolver a coordenação, o equilíbrio e outras qualidades físicas usando sempre a linha da quadra aí como recurso auxiliar. Na sequência, eles mudam o sentido do lançamento da bola, ou seja, eles passam a lançar a bola para o alto, ainda caminhando e a bola devendo estar sempre sobre essa linha, as linhas laterais da quadra. Então a gente tem aí, são cinco grupos por toda a extensão da quadra. A gente está trabalhando com bolas de handball e de vôlei e nesse exercício a gente aproveita para já fazer aí uma introdução, alguns recursos básicos dessas modalidades. Então quem está com as bolas de vôlei deve lançá-las para o alto e fazer um toque em direção ao colega que está no outro lado da fila, enquanto quem está com a bola de handball vai lançar a bola como se fosse um passe para o colega da frente. No exercício seguinte, os alunos que estão com a bola de vôlei devem batê-la em direção ao colega do outro lado da quadra, enquanto que quem está com a bola de handball vai tentar rolar a bola por cima da linha até que ela chegue nas mãos do seu colega que está na outra extremidade. Vale ressaltar que a gente estava sempre trocando os grupos de bola para que os alunos conseguissem experimentar o manuseio de bolas com diferentes tamanhos, texturas e pesos. Bom pessoal, essa foi a lógica aí do nosso trabalho, está lembrando que isso aí é uma turma de sexto ano e que está retomando as atividades após todo esse período de pandemia. Existem algumas lacunas nas qualidades físicas desses alunos e a gente está tentando minimizá-las através dessas atividades, assim como outras que a gente vai desenvolver ao longo do ano. Valeu, espero que seja útil e até a próxima! E até a próxima!